Fala galera, estamos aqui novamente no nosso safari e olha só o nosso incrível Torvossauro está lutando contra o Spinosauro. Eu sabia que eles iriam lutar, até porque o Spinosauro acabou vindo aqui pra baixo e eu já suspeitei que ia rolar isso. Opa, tomou um ataque aqui o nosso Corvossauro. Aqui o nosso Spinosauro está com 66% enquanto o nosso Corvossauro está com 67%. Só acabar aqui que eu vou ter uma novidade pra falar pra vocês aí. Agora está com 34% e o Abissauro está com 66%. Será que o Torvossauro vai vencer ou será que o Spinosauro vai ganhar? Eu acredito que o Spinosauro vai derrotar o nosso Torvo. Será? Caraca, Torvossauro versus Spinosauro. Aí, eu dei uma mordida, ficou com 32%. O Torvossauro está com 34%. E caraca, botou pra correr o Spinosauro, que que é isso? O maluco é brabo. Nossa, que que é isso? Chegou a boa aqui do lado. Cara, galera, tem uma gritaria ali também. Sinistra. E bom, galera, algumas pessoas falaram que... Nossa, esse aí não é o Alossauro, na real? O que que está o nome do Alossauro ali até? Vocês podem ver que está Alossauro ali. Mas é porque a nossa equipe utilizou o DNA do Alossauro pra poder criar o Torvossauro. Por isso que está Alossauro ali. Na verdade, já que teve muita gente que ficou confusa, eu vou explicar aqui um pouquinho melhor do que que se trata o Torvossauro. Ele é, na verdade, um mod em que eles pegam a mesma base do halo e transformam no Torvo. Só que eles deixam o dinossauro um pouco mais comprido e também diminui aquela parte da cabeça ali onde fica a sobrancelha, entre aspas. Claro que tem algumas outras modificações que não são tão gritantes assim. No geral, eles utilizam o mesmo modelo do Alossauro. Até por isso que aparece o nome de Alossauro ali e não Torvossauro. Por causa que eles estão utilizando o mesmo dinossauro. Mas no geral é isso mesmo. Então, fui! E ele também tem o nome de Corvo Negro. A pedidos de vocês, então, obrigado por darem este nome para ele. Está muito lindo, muito lindo. Nomezinho. Beautiful. Aí, ó. Está felizão, menina. Então, o nosso Corvo Negro, o Torvossauro, vai estar ali embaixo de boa. Enquanto isso, aqui do outro lado, nós temos ataques de Dilophosaurus em massa, que já atacaram ali um Cabretossaurinho. E também atacaram mais um Galimimos, mas os Galimimos estão super populosos, né? Então, não tem problema serem eliminados. Só alguns, pelo menos. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Caraca, agora vai ter uma infestação de Coritossauros. Não é possível. Olha só quanto Coritossauro aqui. Está cheio de Coritossauro, velho. Eita, o Carneijo aqui está andando de boaça também. Tranquileba. Andando para lá e para cá. Ah, os Brachiosauros aqui embaixo agora estão solitários. Praticamente solitários, né? Tem alguns carnívoros aqui ainda. Nossa, tem... Espera aí. Não tinha um Trike aqui também? Ah, está aqui ele, ó. O Triceratops estava aqui embaixo e subiu. Agora só é os Brachiosauros lá embaixo. Tadinho. Só está eles lá. E eu tenho certeza também que provavelmente nós vamos ter mais disputa de território. Por que eu digo isso? Porque tem muito carnívoro aqui embaixo. Tem o Espinossauro, tem o nosso Torvossauro e tem a Buu, o Carnotauro. Então, galera, vai rolar ataque direto agora. É sim. Ih, eu acho que o Torvossauro está indo lutar com o Espinossauro novamente. Ah, não. Ah, não. O Espinossauro está aqui, ó. Beleza, beleza. Está se afastando. Tranquilo, tranquilo. Aqui o Abissau está com 49% e o Carnotauro está com 100%. Se o Abissau decidir lutar com o Carnotauro, a Carnotauro... Ah, galera, eu não quero que tenha treta, sério. Por favor. Sem treta. Aqui o nosso Torvo está correndo para lá e para cá. Está louco. Cáss? Está escondidinho aqui. Não dá nem para ver ele direito. Essa skin é boa. Camufla. Uma dádiva dos ninjas. Vamos deixar eles brincando aqui. Enquanto isso, a gente pode dar mais uma olhadinha como é que está aqui na parte de cima, que agora está começando a ficar mais populosa. Tinha poucos dinossauros antes, mas agora está enchendo. Está ficando robusta ali. Realmente. Ih, opa, nós temos aqui uma treta. O Abissau está lutando com a Buu. Ah, não, galera. A gente vai perder o Abissau. Nossa, a gente vai perder ele. Se ele tomar mais um ataque, ele cai. Ih, rapaz. Vamos perdê-lo. Oh, não. Não. Mordeu? Nossa, a gente perdeu o Abissau, velho. O Abissau foi derrotado pela Buu. Carnotauro derrotou, velho. Ah, não. Foi quase um trabalho em equipe aqui. Porque... Olha o Corvo correndo, velho. Ficou com medo, velho. Correu, está indo embora. Está indo para onde, rapaz? Volta aqui. Ficou com medo da Buu. Caraca, a Buu botou no moral. E agora temos mais um Carno lutando. Dessa vez na parte florestal aqui do nosso safar. Contra um Triceratops. Mas está com 56%, ó. Ih, rapaz. Temos que ficar espertos. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está. 45%. Tomou uma mordida, ficou com 1% e agora vai ser derrotado. Vamos ver. E aí, derrotado aí o Triceratops. Então. É a Alpha ainda. Derrotou um Triceratops Alpha. Sinistro esses Carnotauros. Só nos resta esperar. Enfim, vamos colocar aqui então mais herbívoros. Eu acho que dá para colocar um Triceratops, já que a gente perdeu. E também dá para colocar mais um Stigmolak. Vou botar um de cada um. Stigmolak e Curitossauro não, galera. E um Galimimus. Eu sei que a gente está com a infestação. Não, não vamos botar não. Está infestação demais, galera. Sem Galimimus. No more. A gente pode colocar um Curitossauro. Estava reclamando. Vamos botar Curitossauro. Enchendo Curitossauro. Ah, tadinho, galera. O Abissal, velho. O Abissal. Nosso querido Abissal. Está caído aqui, derrotado. Mas ele lutou bem. Lutou com o Torvo. Depois lutou com o Abul. Não, é para qualquer um mesmo. Enfim, falando nisso. Onde é que foi o nosso Torvo. Está aqui, ó. Está aqui o menino. Ih, está comendo, ó. Vai devorar ali o Curitossauro que ele caçou. Corvo Negro. Muito legal esse nome. Parabéns mesmo a quem deu. Ih, está só observando. O que você vai fazer, Torvo. Cadê boa aí? Vai atacar? Só está dando grito para ir para cá? Isso aí não vai fazer diferença, galera. Meu amigo. Se vinha aí o Tiranossauro Rex ou até outros carnivores, tu já era. Não adianta tu ficar gritando. Ainda mais que está com pouca vida. 80% de vida. Sinistro. E a gente pode colocar a derrota também do Spinosaur, porque ele já estava velho e tal. Então, tipo, né. Tinha lutado com outros carnívoros. Eu sabia que ali ia dar ruim, galera. Eu sabia. Vocês viram? Tipo, estava muito cheio de carnívoros no mesmo local. Tinha três. Num espacinho pequeno aqui. Então, obviamente, ia dar treta. Opa, já dá para liberar aqui o Triceratops. Beleza. Ah, vale ressaltar também que você pode dar um nome para outros herbívoros também. Para os Coritossauros ali, que a gente tem abundância e não tem nenhum com o nome. Ou, senão, vocês podem até colocar um herbívoro aí. É só falarem. Vamos ver, né. Vamos ver. Olha só. Os galimimos estão divididos em vários grupos, já, pelo que eu vejo. Tem um grupo lá em cima, tem um grupo aqui embaixo. Tinha um grupinho aqui no meio, mas eu acho que eles se dividiram também. É, se dividiram. Agora é só lá em cima e aqui embaixo. Pelo que parece, está diminuindo o grupo dos galimimos. Aparentemente. Ué, o que é isso? Alô? Sim, pode falar. Sério? Ah, não. Mentira. Mas não é possível. A gente vai ter que ir para lá daqui a pouco. Tá bom, então. Vou só cuidar da minha ilha e a gente vai. Beleza. Pessoal, eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês agora. A gente irá retornar para a nossa antiga ilha. E vamos deixar essa aqui para trás para os dinossauros ficarem vivendo em paz, né? Tranquilo? A gente pode voltar para cá. Mas, infelizmente, né? A gente vai ter que sair daqui e voltar para ver o que está acontecendo. Porque, pelo que parece, aconteceram umas coisas tensas lá. Que a gente precisa voltar envolvendo os Velociraptors. Sim, a Blue, a Echo, a Char, dessa galera aí. Está acontecendo uma treta. Então, a gente vai ir para lá daqui a pouquinho. Só deixa eu dar mais uma olhadinha aqui e liberar também o nosso Coritossauro que está aqui dentro. O preso, coitado. Não pode ficar aí. Vamos ver aqui. Também está tendo lutas. Opa, nós temos mais uma briga de Lofossauro contra Paxefalo. De Linho está tenso, velho. De Linho está brabo. Vamos ver. Está 74% contra 82%. Tem mais uma mordida ali. Um pouco 74 ainda. Deu ataque. Deu mais uma. Ih, vai der. Oh, tá. 45%. Ih, nós temos mais uma luta. Caraca. Está cheio de luta agora. Onde é que é essa? A outra é para cá. Ei, toma uma cabeçada, velho. Toma a cabeçada do Stigmola aqui. É o Alpha ainda. Eita, nossa. Mas beleza. Vamos olhar aqui. Vamos ver. Não tem por que eles lutarem. Por que estão lutando? Fugiu ainda o Dilophossauro. Tinha carcaça aqui do lado, velho. Para que lutar? Para que treta? Você dá paz. Aqui nós temos um Stigmola que está com 56%. E o outro 47%. É, 47. Ó. Tomou uma mordida. 34. Mais uma. 12. Eu acho que vai fugir agora o Stigmola. Ou não? Não! Caraca, não vai fugir não. Ih, vai pegar ele agora. Olô, olô, olé. Desviou. Eita, deu um chute na cara. E pegou. Eita, nossa. Já era. Vai devorar ele agora. Ih, esses carnívoros são sinistros. Por isso que diminuiu um ainda. Eita, nossa. Perigoso, galera. Está perigoso. Ih, aqui mais um caiu. Caraca, está cheio de carnívoro. Agora está rolando o Deathmatch aqui. O que está acontecendo? É só a gente dizer que vai sair e que todo mundo começa a atacar todo mundo. Mas pelo menos eu coloquei mais uns herbívoros aqui. Está de boa. Está tranquilo. O nosso torvo está de boa? Deixa eu olhar aqui. Ó, o nosso torvinho está tranquilo. Está de boa. Fica aí, torvinho. Bom, a gente vai indo então. Vamos lá. Bora. E a gente também já vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom? Até começou a chover aqui. O parque está chorando diante da nossa despedida. Olha só que profundo, né? Muito legal. Vamos lá então. Eu espero que você tenha gostado. Valeu. Até o próximo episódio do Safari do Vale Encantado. Fui. Partiu.